A polícia militar foi acionada por populares, relatando que havia uma briga no bairro Morumbi, em Pato Branco. Várias viaturas foram até o local, onde dois homens haviam se envolvido em uma briga, e um deles, armado de faca, acabou atingindo o outro, com três facadas no tórax e abdômen. A confusão movimentou o bairro Morumbi na tarde de domingo, e a vítima foi atendida por uma equipe do SAMU, sendo conduzida a casa hospitalar, onde permanece internada, uma vez que os ferimentos foram graves. O soldado Fiabani, do terceiro BPM, falou sobre a ocorrência atendida pela força policial. Nossa equipe da polícia militar recebeu um chamado de populares, onde teria dois masculinos em via pública, no bairro Morumbi, em luta corporal, em briga, em via pública, onde um deles teria sido ferido por arma branca. Prestamos o apoio para o SAMU, aqui no local, onde um dos masculinos vai ser encaminhado para a unidade hospitalar de Pato Branco. O que é isso?